E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei aqui com vocês a parte 2 do vídeo dos aliens de Andamna feito pelos inscritos. Quem não viu, eu fiz a parte 1, tá aí no card, beleza? Que foi um vídeo bem da hora, bem legal, eu vi que vocês gostaram. E aí eu decidi dividir ele em duas partes, então, voilá! Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o primeiro alien que a gente vai mostrar aqui é esse alienzão aqui, bem brabo, bem da hora. E o nome dele é SnakeBLJ e a sua espécie é OPLJBL, né? É, isso mesmo, JBL, você não escutou errado. Como planeta, o planeta dele é Soul Driss, da galáxia de Andromeda, obviamente, né? Como descrição tá aqui que o SnakeBLJ, ele é um alien que é extremamente barulhento. A espécie dele no geral, né? São aliens extremamente barulhentos, né? Usando seus fones pra falar ou atacar. Eles gostam muito de ouvir músicas de outros aliens, especialmente de humanos. Eles são extremamente amigáveis, eles adoram ficar em dois lugares do planeta Terra, que um é os Estados Unidos e outro é o Brasil, graças às suas músicas. Eles podem copiar vozes e imitá-las ou copiar músicas pra poder tocá-las. Cara, isso me lembra muito o alien que apareceu lá na primeira parte, não sei se vocês lembram, que é o louco transmissão, não tem? Tipo, é um negócio bem parecido. Eu não sei se o cara, o Arlings, né? Que foi ele que fez aí, né? Foi ele que fez esse alien. Eu não sei se ele se baseou, tá ligado? Mas eu acho que não, por causa que ele falou aqui que ele se baseou em JBLs, caixas de som, cobras e robôs. Então eu acho que foi só coincidência mesmo, né? Eles terem aí os poderes parecidos, né? Aí tem a sua forma suprema, que eu não sei porquê, mas ele decidiu chamar ele de Mega Snake BLJ. Ah, galera, e o cara também fez uma arte que eu acredito que seja o Snake BLJ do clássico, tá ligado? Porque ele tem aí as roupas do clássico e tudo mais, então tá aí, né? Mas aqui tá a forma dele suprema, que a gente vê que não muda muita coisa, né? Mas por causa que é a cor que muda, né? É tipo friagem suprema, o bala do canto suprema, o beijo suprema, enfim. Aí como elemento ele tem um som, né? E suas habilidades são o quê? São barulhos ultrassônicos que eles podem deixar qualquer coisa surda e causar confusão mental graças ao enorme barulho. Ele pode voar na velocidade do som, ele tem um soco sônico, ele pode atravessar coisas usando o som, capacidade de deixar um planeta surdo mesmo estando debaixo d'água. E a sua fraqueza é que ele tem um isolamento acústico. E outras coisinhas na simulação, né? Na simulação do pior cenário possível, o que aconteceu é que eles tinham muitos predadores, então pra conseguir fugir, eles desenvolveram a habilidade de soltar rajadas de som pelo peito. E pra isso, eles tinham que parar de soltar som pelo resto do corpo, mas depois eles conseguiram fazer isso tudo sem parar o resto do corpo. Então tá aí, galera. Aí ele falou aqui que ele tem um Gene Splash do Eco Eco Supremo. Que Gene Splash, pra quem não sabe, eu falei lá no vídeo dos Arlens Ultra Supremos, é que Gene Splash é basicamente que o Arlens tem um DNA que não é funcional, não é útil, aí ele é substituído por um outro DNA que vai dar utilidade ali pra o alienígena, vai ajudar na evolução do Ultra Supremo. No caso, tem vários Ultra Supremos que tem esse negócio do Gene Splash, tem alguns que tem Gene Splash desconhecidos, outros que tem Gene Splash mais conhecidos. Eu vou deixar aí no caso pra vocês verem bem direitinho esse conceito, beleza? Mas assim, é porque isso é um conceito dos Ultra Supremos, tem um negócio do Rags envolvido, aí eu achei estranho, tá ligado? Eles colocarem isso pra uma forma Suprema que não tem nada a ver com as coisas da Amino, entendeu? Mas faz, assim, de uma certa forma, faz sentido por causa que, ah, é co-eco-supreme, por causa que ele é um alien de som também, entendeu? É, eu achei da hora o conceito do alien, mas assim, esse negócio de Gene Splash, eu acho que não combina muito por causa que é mais essas coisas da Amino, mas tá aí. Agora, o próximo alien é o Psíquico. A sua espécie é Octelenesis e seu planeta natal é o Psicoternia. A lore do planeta, né, que tem todo um lore por trás aí do planeta e também da raça, é que a raça do Psíquico, ele vive num planeta similar a um deserto e com outras raças similares a criaturas marinhas. O clima como um todo costuma ser quente e se mantém, assim, quase sempre e raramente esfriando. Aí, os Octelenesianos, eles precisam estar sempre perto do solo, já que as algas crescem no solo do planeta, mas eles precisam encarar seus predadores, os Balenarananianos, que são como baleias gigantes que comem a espécie do Psíquico. Cara, eu já não ia gostar de viver nesse planeta aí, por causa que quem, assim, acompanha um vídeo aí de curiosidades rápidas ou óbvias, não lembra muito bem, mas eu falei, né, pra vocês que eu tenho fobia desses bichos, então eu já... Ai, meu Deus, eu já não ia gostar de viver nesse planeta, né? Já que eles são muito pesados pra ser movidos pela telecinese e é forte o suficiente pra quebrar os escudos que a espécie do Psíquico faz. Além de ser rápido o suficiente pra alcançá-lo, por causa que ele tenta correr. Mesmo eles terem intangibilidade, as baleias aí, eles são capazes de focá-lo, já que também tem essa intangibilidade. Até pra mesmo a fraqueza do Friagem, né, que os Necrofrigianos, eles ficam intangíveis, mas os Psicoliopterianos, eles também ficam intangíveis, então, né, faz a diferença. Aí, a dificuldade de vida no planeta não é tão grande, já que eles geralmente andam mais acima do planeta. E os seus predadores sempre estão quase na altura do solo, tá ligado? Mas costumam descer em bans pra caçar comida, pois se alimentar nos pequenos cardunos de páginas, que são espécies lá, a peixe, né, por causa que é tipo Pisces, tá ligado, esse planeta aí. Tem várias espécies que são semelhantes a criaturas marinhas. Não é o suficiente pra sua sobrevivência em larga escala, já que eles se dividem em pequenos grupos pelo planeta. Um detalhe importante é que a gravidade do planeta não é como a da Terra, fazendo com que eles possam se mover livremente pelo planeta, como se eles estivessem num gigantesco oceano. Poderes e habilidades. Esses aí são óbvios, né, que ele tem, né, que é a telesnese, flutuação, voo. Aí também tem a intengibilidade, criar campos de força ao redor de si mesmo. Ele não precisa respirar pra sobreviver, são independentes de oxigênio. E aí tem a adaptabilidade ao clima. Aí, curiosas rápidas, né, minha série aí, ó, referências. Curiosas rápidas sobre Ben 10. Eles podem usar seus poderes em seres de tamanho e peso praticamente de enormes predos sem pessoas por dentro, mas podendo conter toda a mobília. As algas que eles comem têm nutrientes suficientes pra satisfazer o apetite de um humano, mesmo se ele não comê-la por inteiro. Próximo ar é o videiro. E a sua espécie é Clorogenes, do planeta Clorofloros. A galáxia, obviamente, é a de Andrônda, elemento planta. E com poderes, ele pode criar e manipular as plantas, né, controle e manipulação de plantas. E com habilidade, ele tem fotossíntese. Legal, né, ele é um ser autótrofo. Ou seja, ele não precisa de outro meio de alimentação. Ele mesmo pode produzir a sua própria alimentação, a sua própria comida. E com fraqueza, ele é fraco ao fogo. Cara, assim, ele aparenta ser bem semelhante ao fogofato desabrochado, só que como ele não tem poder de fogo e tudo mais, ele é mais um suporte selvagem. É literalmente como se fosse uma cópia. Assim, eu não tô acusando uma área de cópia, viu, galera? É só porque, assim, a gente tá analisando, né, basicamente o suporte selvagem. É uma floral, né? Porque, né, foi confirmado até esse negócio da fotossíntese que as floralmas, elas podem fazer fotossíntese, né, de lá pelo Fistrick, no episódio Limites. Então, galera, é isso, entendeu? Tipo, ele não tem uma coisa, assim, que mude, que seja um diferencial. A única coisa é que ele é da galáxia de Andromeda, entendeu? Mas, é, né, porque tem várias espécies que elas são semelhantes, então não vamos julgar, não, né, galera? Porque tem vários aliens, assim, que eles têm poder semelhantes aos outros. Tipo, o Ameaça Aquática, né, os Orochans. Aí, tem o Enxurrado, né, os Kaskan. Aqui, eles são aliens praticamente a mesma coisa, só mudam algumas coisinhas, entendeu? Então, é, é isso, galera. É a gente imaginar que isso aqui seria um substituto do Cipó Selvagem no Reboot, tá ligado? Imagina que o Reboot não tem Cipó Selvagem. Aí, coloca aqui o Videira, que o nome dele, até o nome dele é igual ao Cipó Selvagem. Que o nome do Cipó Selvagem, em inglês, é o Widevine, que é Videira Selvagem, né? Aí, tá ligado? É a mesma coisa. Aí, história. Há muito tempo, houve um evento de extinção no planeta que matou quase toda a espécie, deixando apenas o sobrevivente da espécie. Devido a isso, o último membro da espécie se adaptou pra viver sozinho. Durante isso, ele passou pelo desabrochar da espécie, aí, ó. Igual os metanozianos. Devido a isso, ele pensou em trazer de volta a sua espécie. Ele forçou a sua evolução até o ponto de virar uma árvore gigantesca que começou a se reproduzir pra criar novos membros da espécie já desabrochados. É, é uma mescla aí, né? Como se fosse o Cipó Selvagem e o Fogo Fato. Porque o Cipó Selvagem nunca viu ele desabrochando nem nada, né? E essa é a vibe da árvore que deu um diferencial pra ele, né, galera? Então, é isso aí. O próximo alien é o Treehole. O nome da sua espécie é Planzozoides. O seu lar, obviamente, é a galáxia de Andrômeda. E o planeta é o Gracírio. Poderes e habilidades. Forma Chouras. Força aprimorada, podendo levantar até 15 toneladas. Agilidade aprimorada. Resistência aprimorada. Fator de cura alto nível do Wolverine. Salto aprimorado. Fitocinésis. Conexão com as esmideiras, que é acima dos macedeiros. Disparos das esmideiras concentradas. Compartilhamento de energia, podendo curar pessoas, evoluir plantas inteligentes ou não. Controle de usar de esmideiras. O outro usuário tem que ser mais fraco que ele no quesito do controle das esmideiras. E ele tem que ter uma alma. A forma, o Han, que tem a superforça. Podendo ter uma luta equilibrada com um transiliano. Uma espécie do Frankenstrack. Ele tem uma superresistência e regeneração aprimorada. Nível dos pós selvagens. Supersalto. Fitocinésis. Conexão com as esmideiras abaixo das do Chouras. Que é o outro nível lá. Ele também tem projéter de esmideiras. Espinho de esmideiras. Ele naturalmente pode criar espinhos pelo seu corpo. Mas com as esmideiras, ele os torna mais poderosos. Ele tem gás. Ele pode assustar a habilidade semanital de espantoite. Porém mais fraca. Obviamente que o espantoite pode assustar até o sapoel celestial. Devoração de almas. E fake flames. Almas. Aí com fraquezas. A forma Chouras. Ele é fraca ao fogo. Falta de luz. Plasma. Falta de oxigênio. E cicatriz. Se por exemplo. O seu braço for cortado. E antes de se regenerar. For queimado. Ele não poderia se regenerar. Aí a forma ou Han. É fraca ao plasma. Cicatriz também. Falta de esmideiras. Sem esmideiras. Então é extremamente fraco. Fome demais por almas. Ele precisa comer almas uma vez por semana. Também tem a lentidão. Aí curiosidades. Os Planzozoides possuem 1,60m. Como Chouras. E 2,5m na forma O-Rank. Os O-Rank são Chouras mortos. Caraca. Que pesado. Assim como os Metanozianos. Os Planzozoides podem emitir gases. Cara. Tem várias áreas aqui. É o segundo. 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 São os Predadores do Chouras. Caraca. Que loucura. Que plot twist. Tipo. A outra forma dele. É a forma predadora dele. A espécie predadora. E tem um outro Arlen aqui. Que assim. Ele não tem muitas informações. Mas eu achei legal o visual dele. Que ele foi feito pelo Kaio Megaverse. E ele é o Leech. Ele tem ectocinese. A sua espécie é o Kintech Shores. O seu planeta é o Kintex. Aí como eu falei. Poder de ectocinese. Manipulação do ectoplasma. E o usuário. O herói caído de Andrômeda. Caraca. Tem uma história por trás desse negócio aí. Vamos ver aqui. Ó galera. Acabei de ver aqui. Tem um texto falando sobre esse alienígena aqui. Então tem sim mais informações sobre ele. Então vamos lá. Que vai ser mais um pouquinho distante. Mas vamos entender como é que funciona esse Arlen. Ó. O seu planeta natal é o Kintex. Que é um planeta gasoso. Cujo núcleo é uma filactéria. Uma caixa de tecnologia nível universal. Criado pelo sapo celestias. Para energizar o planeta. E seus habitantes com força espiritual. Como um mar de gases frescos. Em tons azuis e roxos. A paisagem de Kintex. É salpicada de rochas flutuantes. Colossais semelhantes acrânios. Mas na verdade são os roxos dos patriarcas ancestrais. Dos muitos clãs Kintexors. Sobre essas caveiras gigantes de pedra. São construídas suas cidades independentes. Cada um é governado por um Kintexor. Que se destacou com seus poderes espirituais. A sua biologia é que os Kintexors. Eles são feitos de ectoplasma. A matéria é feita de mano concentrada dos espíritos das almas. E dos sapos celestiais. Suas mandíbulas são de metal. Para ajudar a conter os seus poderes. Os machos possuem ombros mais largos. Mandíbulas maiores. E ectoplasma esverdeado. Eles podem controlar melhor seus poderes. E em alguns. Até aprendem a criar construtos. Com o devido treinamento. Quando envelhece. Suas mandíbulas de metal enferrujam. As fêmeas possuem os quadris mais largos. E seu ectoplasma é mais azulado. Possuem maior poder espiritual bruto. Que os machos. Concertados em seus seios. Uma vez que parte desse poder. Será enviado para seus filhotes. Já que se destacam na manipulação de espíritos. Aí como poderes habilidades. Os Kintexors. Eles manipulam o ectoplasma. É a matéria e a energia espiritual. Ele tem um ataque de ectoplasma. Que pode disparar a raiva de ectoplasma. Ele tem o exorcismo. Pode manipular espíritos. Faz construtos de ectoplasma. Percepção espiritual. Eles podem ver ectoplasma a sua volta. Tendo manipulação da vitalidade. Absorvendo os ectoplasmas. Os oponentes podem envelhecê-lo. Ou nutrir com o ectoplasma rejuvenescendo. Tem cura espiritual. Voo. Absorção de ectoplasma. Fisiologia espiritual. Aí como suas fraquezas. Limitações. Tem custos e riscos. Há uma quantidade pequena de ectoplasma no corpo de um Kintexor. E quanto mais ele usa para atacar os inimigos. Menos ectoplasma resta em seu corpo. Se esgotar o seu estoque de ectoplasma. Os seus corpos se desmaterializam. E eles se tornam como um globo de vidro. Com uma líbula de metal por baixo. Aí galera. Tem muitas informações aqui sobre essa espécie. Mas assim. Para o vídeo não ficar tão extenso. Eu vou parar por aqui. Beleza? Mas eu vou deixar aí na descrição. Para vocês verem todos os detalhes. E tudo mais dessa espécie. Que é um alien bem interessante. Eu gostei. Parabéns aí ao cara que fez. Que foi o Caio Mega Vest. Ele deixou aí nas redes sociais dele. Eles sigam ele lá então no Instagram. E nessas outras redes aí que ele deixou. Opa galera. Olha eu aqui de novo. Tô aparecendo só para avisar. Que alguns dos aliens. Que falamos aqui. Como os predadores do psíquico. E a fêmea do leak. Não tinham fanart. Então acabamos sem conseguir mostrar. Como eles seriam. E não sei vocês. Mas eu com certeza queria. Ver o baleino arananiano. Para poder ter um petisco de peixe. Antes de jantar sapiens celestiais. Mas é isso galera. Esses foram os aliens aí de Andrômeda. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual desses aliens aí. Que eu mostrei para vocês mais gostaram. Então deixa aquele like. Se inscreve no canal. Se você é membro. Ativa o sininho. Falou e tchau.